Olá a todos, sou o One Ring, estou aqui com o Enra, estou aqui com o Metro Archer, estou aqui com o Berna, estou aqui com o Baldy e estou aqui com o Gai para falar um bocadinho melhor sobre os BWE nesta Cup Gai. Quero começar por falar do jogo contra os GTZ e daquilo que correu menos bem para acabarem por levar a derrota. Acho que até o jogo contra os GTZ teve muito a ver com a preparação, com o próprio draft. Creio que tínhamos boas ideias, muitas ideias e isso levou a alguma desorganização, que fez com que nos perdêssemos um bocado o que era a nossa identidade, o que nós queremos realmente para aquele jogo e depois... Fomos um bocado apanhados, desprevenidos com a pique do Jungle e da Senna. Agora vamos conseguir adaptar-nos melhor e ganhar-lhes convincentemente. Não estávamos bem preparados para o draft e não estávamos nas coisas mais confortáveis contra o GTZ. Queria começar por falar um bocadinho do vosso percurso, de como tem sido a Cup até agora. Se achas que esta é a vossa final forma ou se achas que ainda tem um bocadinho que evoluir, ainda tem alguma coisa a mostrar de melhor. Acho que há sempre espaço para melhorar, acho que fizemos um bom percurso até agora. Estamos 5-1 em termos de jogos e vamos dar 3-0 na final por isso. Acho que a nossa forma final vai ser a levantar a taça. A primeira da Copa, acho que os primeiros jogos foram um pouco difíceis, porque não treinamos o suficiente. Acho que o resto dos jogos, acho que jogámos muito bem. E estamos melhorando muito e estamos preparados para a final. Mas depois, contra os LPS, contra a Fordowin, a história foi outra. Já foi uma série à melhor de 3, portanto não tens a questão do Best of 1 e da surpresa, não é? Dirias que isso foi a vossa full-form, que acabaram por crescer. Como é que tu descreverias essas duas séries? Nós identificámos isso, a sequela GATZ, da tal desorganização. E algo que fizemos um grande esforço foi para organizarmos, termos uma identidade definida e levar isto para o jogo dos LPS e da Fordowin. Creio que conseguimos, acho que foi muito melhor da nossa parte. Contra a Fordowin, sentimos-nos bastante bem ao jogar, sinceramente. Acho que estava tudo em forma e até era uma série que nós consideraríamos que seria, se calhar, final, em termos de força, que nós achámos que a Fordowin seria a segunda melhor equipa connosco. Acho que até foi uma boa jornada, nós termos mais jogos, porque restaram-nos a confiança que nós tínhamos na nossa equipa e na nossa capacidade de ganhar jogos. Eu acho que não é bem a nossa full-form que há sempre para alguma coisa a melhorar, mas acho que foram duas séries convincentes e acho que jogámos muito bem os jogos. O que é que vai mudar agora para a final, principalmente porque continua a ser fírdula, sim, mas é um Best of 5? Contra os gritos e foi só um jogo, às vezes num jogo dá para acontecer imprevistos, foi o que aconteceu. Eu acho que num Best of 5 vamos estar muito mais concentrados e vamos fazer menos erros. Primeiro, o fato de serem mais jogos vai tornar mais difícil, certo? Temos de ter mais champion pool, temos de conseguir jogar mais playcells diferentes, mais combos diferentes. Nozinho, nem sequer fomos a 3 jogos, só fizemos 2, porque a nossa série foi 2-0. Portanto, vai ser mesmo uma grande diferença, acabamos de subir a 4 ou 5 jogos. Mas, sinceramente, eu olho para as duas equipas e até acredito que nós tenhamos mais champion pool que eles. Também acredito que conseguimos jogar mais playstyle. Portanto, o fato de ser uma série, um Best of 5, Fearless, até acho que nos vai beneficiar mais a nós do que a eles. São 3 jogos em termos de picar bonecos diferentes sempre, mas preparámos duas semanas para isto e o nosso objetivo era estar aqui e agora estamos e treinámos muito. Para mim e a minha equipe estamos preparados, então vamos fazer uma ótima final e ter divertido. Acho que será um 3-1 para nós, claro. Acho que vai ser um 3-0. 3-0, fácil, conecto. Acho que vai ser um 3-0. Ok, muito obrigada e boa sorte para a final. Muito obrigada.